E o Zaunitas, bem vindos ao laboratório! Hoje a gente vai falar sobre personagens que a Riot considera tóxicos para o jogo. Para quem não sabe o que é um campeão tóxico, é um personagem que geralmente ele dá problema para balanceamento ou que a Riot simplesmente decidiu que agora não quer mais ver isso no jogo. Então, esse personagem não pode ser escolhido em partidas ranqueadas e não pode ser escolhido também em partidas competitivas. A maior parte das pessoas, elas sabem que esses personagens estão no jogo, mas elas não escolhem eles, talvez porque eles estão muito nerfados ou até mesmo por medo de começar a se dedicar a esse campeão e da noite para o dia a Riot acabar com a história dele. Isso está acontecendo hoje em dia com dois campeões especificamente, que é a Thalia e o Aurelion Sol. Eu sempre falo desses personagens aqui no laboratório e por que eles estão sempre sendo nerfados, mas eu não vou colocá-los na lista, embora que a Riot também considere eles personagens tóxicos, beleza? E por que eles são tóxicos? Porque eles têm a habilidade de se movimentar muito pelo mapa e a Riot não gosta mais disso. A Riot não quer ver mais as pessoas fazendo essa mobilidade de gankar a rota inferior tão facilmente ou a rota topo. Então a Thalia pode ultar e bloquear o caminho da rota inferior, além de chegar lá com um ultimate quase semi-global porque ela tem um pouco menos de alcance do que o Nocturne, por exemplo. E o Aurelion Sol, que a partir do nível 2 já pode, com aquela habilidade de voar pelo mapa, já gankar a rota inferior também. Então esses dois personagens sempre tiveram essas habilidades, elas sempre foram aceitas, só que de uns anos pra cá a Riot mudou de ideia e ela não quer mais ver isso no jogo. Então esses dois campeões, eles não podem ser escolhidos. Se eles forem escolhidos no competitivo ou na solo kill, eles vão tomar nerf, porque a Riot não quer ver esse estilo de jogo aparecer. Bom, então vamos falar agora sobre cinco campeões que também são considerados tóxicos, assim como esses dois aí. A gente vai começar falando sobre a Rek'Sai. A Rek'Sai é uma personagem que foi lançada muito poderosa. Por quê? Porque a Rek'Sai é uma personagem que tanca, é uma personagem que limpa a selva facilmente, é uma personagem que causa bastante dano. E se não bastasse tudo isso que a personagem tem, ela também tem aquela habilidade de entrar debaixo da terra e jogar alguém pra cima. E isso é praticamente um ultimate do Malphite que ela tem no nível 1. Quando a personagem foi lançada, ela era power pick no competitivo, um personagem que é escolhido em todas as partidas. E por que ela era escolhida em todas as partidas? Porque essa campeã, ela tinha o poder de gankar como ninguém jamais teve na história do League of Legends. Imagina o Malphite, só que ele tem ultimate no nível 1. É o que a Rek'Sai podia fazer. Então ela podia garantir os abates muito fácil no começo de partida. Você não tinha o que fazer mesmo. E essa personagem, ela acabou sendo nerfada demais ao longo da história. Inclusive ela tinha uma habilidade global, não sei se você se lembra disso, mas o ultimate dela, ela podia simplesmente teleportar pra qualquer um dos buracos que ela cava no mapa. E isso é ridículo, porque imagina, a campeã, ela tem um gank sinistro, ela é tanque pra caramba, ela causa dano pra caramba, ela causa até dano verdadeiro, ela limpa a selva e ainda pode estar em qualquer lugar do mapa a qualquer momento. Nossa, é ridículo, né, clã? Então a Riot viu que tava demais, eles resolveram tirar alguns recursos da campeã e esse foi um dos recursos que eles tiraram durante algum rework aí em algum momento. Mas mesmo assim, a personagem ainda continua sendo muito poderosa, continua tendo muitos problemas de balanceamento e ela tá esquecida porque a Riot tá com preguiça de fazer atualização nela basicamente. Mas ela vai ficar assim até que alguém veja, né, que ela tem potencial ou em algum momento alguma coisa dela aí vai fazer ela ficar forte e ela vai voltar a ser escolhida. Inclusive, esses personagens dessa lista, eles são personagens que todo mundo conhece, todo mundo já viu em algum momento, só que é aquilo. Muita gente tem medo de jogar com eles justamente porque eles são personagens instáveis. Imagina, você transforma esse personagem aqui no seu main e amanhã a Riot dá um rework nele. Pode ser que aconteça, né? Então vamos pro próximo personagem da lista que é o Kork. O Kork, ele tá na lista de prioridades da Riot pra tomar um rework. Não só de habilidades, mas um rework gráfico também. Esse personagem, ele sempre foi quebrado, desde o seu lançamento. Por quê? Porque o Kork, ele tem habilidades de dano instantâneo, ou melhor, tinha, né? Porque o Q dele, antigamente, explodia uma área instantaneamente, causando muito dano mágico. Hoje em dia, ele tem um skillshotzinho, né, que sai dele e vai até um lugar. Então não é mais tão instantâneo, mas causa um dano considerável, tem um alcance considerável também. Além disso, a passiva antiga do Kork dava dano verdadeiro. Então, o personagem, além de ter essas habilidades de dano instantâneo, ele tinha dano verdadeiro somado ao ataque básico dele. Então, o Kork ADC era o melhor atirador do jogo, porque ele pokeava como ninguém, ele dava dano como ninguém. O Kork era o personagem, provavelmente, que causava mais dano no começo de partida do jogo. O ultimate dele também ajuda muito nisso, né? Ainda mais se ele estiver fazendo uma força da trindade. E aí, o tempo passou sendo Kork, Graves e Ezreal. Três atiradores, né? A trindade do beta do League of Legends, ou do Alpha, ou sei lá. Porque durante a primeira, segunda, terceira e quarta temporada desses personagens, eles foram muito escolhidos na rota inferior, até o ponto que a Riot teve que dar um rework neles. E aí, o Kork tomou um rework e o Graves tomou um rework. O Graves acabou indo pra selva, o Kork pra rota meio. O Ezreal acabou tomando um rework também, mas ele continuou sendo mantido como atirador. Bom, no caso do Kork, agora a passiva dele causa dano mágico, né? Então, ele converte o dano AD dele pra dano mágico. Então, se ele causa 10 mil de crítico, agora ele vai causar 10 mil de crítico de dano mágico, entendeu? É bem interessante essa passiva, inclusive, que ele tem. Mas, de qualquer maneira, esse personagem é muito abusivo na rota meio. Não tem como você counterar esse campeão na rota meio de forma fácil. O que faz com que a Riot fique extremamente preocupada quando ele aparece muito. Porque ele é considerado tóxico pro jogo, não porque ele não tem counter. Porque é um personagem que na rota inferior, por exemplo, ele não funciona tão bem. E qualquer assassino pode bater no Kork. Mas, no começo de partida, ele é tão abusivo, por causa do alcance alto que ele tem e do dano que ele pode causar, que ninguém consegue fazer a rota. Ele não tem como ser derrotado na fase de rotas, assim, no começo de partida. Tipo, até os 10 minutos, o Kork, ele domina demais. E ele tem uma habilidade quase que semi-global, né? Que é aquela pacote que ele pega na base e aí ele pode simplesmente sair indo pros lugares. E isso, a gente já falou, né? É uma coisa que a Riot não quer ver no League of Legends. É uma mecânica que eles querem remover. Então, quando o Kork for escolhido pra tomar um rework, pode ter certeza que ele vai mudar completamente. Ele vai deixar de ser tudo isso, porque todas as habilidades dele são tóxicas. Pelo menos pelo ponto de vista da Riot Games, né? E agora vamos falar sobre a Kalista, que é uma atiradora que, mesmo que não seja escolhida, seja uma personagem esquecida, ela continua tomando nerf, 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 nerf. Por que a Kalista é considerada tão forte? Bom, a Kalista é forte porque o E dela é a melhor habilidade pra pegar kill no começo de partida do League of Legends atualmente. E sempre foi, inclusive, tá? Desde o lançamento da Kalista, a Kalista é quem pega kill mais fácil no começo de partida. O E dela é basicamente um stack. Ela vai jogando lança no adversário, né? Ataque básico, ataque básico, ataque básico. Depois de uns 10, 20 ataques básicos, você aperta o E e o adversário é deletado automaticamente, basicamente. E isso é uma coisa muito interessante porque no começo de partida a gente não tem tanta vida. Então, se você tá jogando com um personagem mais agressivo, você colocou 10 lanças no adversário e ele ficou com 200 de vida, que é um terço da vida que ele tem, você só aperta o E e o cara já morre. Então a Kalista é uma personagem muito dominante na rota inferior. Até porque, quando você cancela um ataque básico, ela dá um pulo pra um lugar. Então ela pode estar sempre fugindo ou sempre indo em cima do adversário. E jogadores que jogam agressivamente com a Kalista conseguem dominar muito bem a rota. Embora que ela tem uns pontos fracos muito aparentes, como por exemplo a questão dos builds. Ninguém sabe o que buildar na Kalista. Ela parece que ela não funciona muito bem com qualquer item que tem no League of Legends. Não era assim antigamente e ainda é assim hoje em dia. Mesmo que alguns jogadores consigam descobrir algumas escolhas aí interessantes pra personagem, é muito difícil você encontrar um caminho certo pra jogar com ela, né? Muita gente faz ela, por exemplo, com o Kraken, né? Mata Kraken. E funciona por causa dos ataques básicos. Mas de qualquer maneira, ela causa menos dano nos ataques básicos dela, né? Porque é uma passiva counter, que nem acontece com o Yasuo, que também causa menos dano. Justamente por causa de todos esses poderes que ela tem, né? Então, pra compensar o fato da Kalista pular e causar dano no E, ela tem que causar menos dano no ataque básico. Assim como a Hel tem muito poder pra ser caçadora, mas pra limitar ela pra ser rota inferior, ela tem justamente aquela passiva que limita a velocidade de ataque dela, né? São personagens que tem limitações no seu kit interno. E no caso da Kalista, quando ela tá sendo escolhida, ela tá sendo escolhida porque ela consegue vencer o jogo fácil demais no começo, entendeu? Então, por exemplo, há algum tempo atrás, ela tava sendo jogada na rota topo. E ela foi nerfada por causa disso. Por quê? Porque a Kalista na rota topo, ela tá contra um personagem que é alcance, aliás, corpo a corpo, né? Ela é um personagem alcance contra um personagem corpo a corpo. E ela pula. Então, o cara vai, o Garen lá pra cima da Kalista, ela tá pulando, jogando lança nele. Colocou 10 lanças no Garen, o Garen ficou com 300 de vida, 10 lanças já é praticamente metade disso, né? Ou mais até. Então, tipo, você aperta o E, dá dois ataques básicos, ou joga um Ki na cara dele e ele já morreu. E é muito importante, né? Entender esse potencial que a Kalista tem pra dominar as rotas no começo. E o motivo dela ser uma personagem considerada tóxica pelo League of Legends, né? Ou pelo menos pela Riot Games. E agora, vamos falar sobre a Syndra, que também é considerada uma personagem tóxica pela Riot. E por que a Syndra é tóxica? Lembrando que a Syndra é uma personagem que não é considerada boa. Ao contrário do Cork, da Kalista e da Rek'Sai, que foram personagens que foram muito opes em algum momento. A Syndra, ela não teve esse momento. Ela sempre foi considerada uma personagem ruim, por causa de bugs e outras coisas. Embora que tem muita gente que gosta muito de jogar com essa campeã. Ela é uma maga clássica, né? Ela tem bastante habilidade de dar dan em ar, ela causa nukes muito gigantes, né? Ou seja, habilidades que causam dano altíssimo. Porém, tem uma questão aí que faz com que a Syndra seja uma personagem, entre aspas, ruim. Que é o fato da personagem... Ela não tem muita mobilidade, ela não tem muitas formas de sobrevida. E além disso, é uma personagem que você olha pra ela e você já sabe quais são as coisas que ela pode oferecer. Então, ela não é uma personagem que tem muitas dinâmicas e coisas do tipo, como outros campeões competitivos têm. E por isso, muitas pessoas sempre consideraram a personagem, entre aspas, ruim. Só que aí tem uma questão. Tipo, a Syndra tem um ultimate que não pode ser cancelado por nada do League of Legends. É uma habilidade target que você literalmente ulta o cara e ele vai explodir. E isso é considerado tóxico pela Riot. Por quê? Porque a Riot, ela tem uma regra que é o seguinte. Toda habilidade do League of Legends, ela tem que ter algum counter, alguma forma de fugir. Você não pode ter uma habilidade que não tenha uma forma de fugir. Ou que ela pode existir, mas ela não é uma habilidade tão forte. É uma habilidade que não vai causar tanto dano ou que não vai dar um CC tão grande em cima do adversário. Entendeu? Só que no caso da Syndra, ela tem uma habilidade que causa dano pra caramba. Pode deletar um atirador e você não tem como desviar. Você não tem como fazer nada. Mesmo que você se cure jogando de atirador ou coloque uma barreira, você vai explodir. Você vai morrer pro ultimate da Syndra. E por causa disso, a Syndra acaba tendo, né, vários, entre aspas, nerfs em sequência. Porque mesmo que a Syndra seja considerada uma personagem ruim, a Riot tem medo que essa personagem, ela seja escolhida. E isso fica aparente, o fato dela conseguir deletar alguém só com o ultimate dela. E é interessante, né, que a personagem começou a ser jogada como atiradora recentemente. E a Riot já foi nerfar a campeã, mesmo ela sendo considerada ruim. Mesmo ela não estando numa fase boa. E ênfase que quando ela tava sendo jogada como atiradora, ela não tava indo tão bem assim. Mas ela tava sendo escolhida por uma quantidade boa de jogadores da comunidade. E ela já foi escolhida também no competitivo por causa desse poder do ultimate. Porque na época tava bugado o ultimate dela também. Ela lutava e aí se batesse em cima de um, ela poderia bater em uma segunda pessoa também. Então você conseguia dobrar o ultimate da Syndra. Ela foi escolhida durante uma temporada, ou um split, se eu não me engano. Mas aí foi resolvido o bug, ela tomou alguns nerfs e ela parou de ser escolhida. Então, é uma personagem que... Ela tem uma temática legal, muita gente reclama dela. Eu gosto bastante da Syndra, entendo que tem muita gente que ama a Syndra de paixão. Mas é lamentável que a Riot não deixe a campeã existir por causa desse ultimate que ela tem, né? E agora eu vou falar sobre o Kassadin, que é o último que tá na lista. Lembra do que eu falei no caso da Syndra, que o personagem tem que ter counters e coisas do tipo? No caso do Kassadin, ele é um personagem que tem um flash a cada 3 segundos no ultimate dele. E o Kassadin, ele já foi o campeão mais OP da história do League of Legends. Sendo power pick durante 3 ou 4 temporadas. Tudo por causa desse ultimate. Ele tomou 50 milhões de nerfs, ele tomou 50 milhões de reworks. E a Riot nunca conseguiu balancear o personagem. Por quê? Porque ficou intrínseco ao kit do Kassadin e essa habilidade OP, que é o ultimate dele de ficar se teleportando. E aí, o que a Riot resolveu pra, tipo, deixar o personagem de uma forma balanceada? Deixar o personagem super fraco e fazer com que ele se mantenha com esse ultimate. Ele poderia ser um personagem forte, mas ele ter outro ultimate, né? Não um teleporte, ou até mesmo um teleporte, só que não fosse 3 segundos de tempo de recarga. Ou com um custo de mando insano, que nem essa habilidade já tem, né? Se você for jogar no começo de partida, você dá uns 5 ou 4 teleportezinhos com o ultimate, ele já acabou. E aí, beleza, né? Tipo, a Riot resolveu manter a habilidade, mas deixar todas as habilidades dele normais fraquíssimas. E isso fez com que o Kassadin se tornasse um personagem fraco na rota mid. Porém, às vezes os coreanos conseguem explorar esse ultimate dele, ou fazer diferença, principalmente o Dopa, né? Então eles conseguem fazer alguma coisa. O Dopa foi quem inventou o Kassadin, inclusive, tá? Pra quem não manja da história do Kassadin. E aí, esses jogadores começam a ter resultados positivos com o Kassadin. A Riot já vê isso, já fala, não, 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 nerf. Aí acaba com o personagem. Bom, enfim. Então, esses são os personagens considerados tóxicos pela Riot Games para o League of Legends. E se eles aparecerem em alguma partida, pode ter certeza que eles vão ser nerfados. Se eu gostei é muito importante. Então, se você assistiu o vídeo até aqui e curtiu ele, deixa o seu gostei. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.